Olá, olá você, passando aqui mais uma vez e dessa vez para falar sobre segurança pública aqui no Ceará. Olha, o trabalho das forças de segurança do Ceará resultou na apreensão de 5.878 armas de fogo em todo o Estado, isso nos 11 primeiros meses de 2023. E o número corresponde a um aumento de 2% comparado ao mesmo período do ano passado. Ano passado foram contabilizadas 5.760 apreensões. E os dados foram extraídos aí pela Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública Supespe, que é uma instituição vinculada à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social. Nós vamos ouvir agora o secretário de Segurança Pública do Estado do Ceará, que é o Samuel Elânio. Ele falou sobre esse aumento aí das apreensões e armas no nosso Estado. Vamos ouvir. O número de apreensões de armas no Estado do Ceará em todo esse período demonstra mais uma vez o trabalho integrado das forças de segurança, juntamente com o trabalho das inteligências. E, além de tudo, o Estado do Ceará é o estado que mais apreende armas em todo o país. E, proporcionalmente, a questão populacional, se duvidar, o Estado do Ceará está entre o Estado que mais apreende armas e, mais uma vez, mostra o trabalho das forças de segurança, trabalho sério, técnico e de muita competência e excelência, gerando todo esse resultado que pertinhe à apreensão de armas. Isso aí, sem sombra de dúvida, vai fortalecer ainda mais a redução dos números de CVL e CVP no Estado do Ceará. Muito bem, tá aí. Parabéns aí à Secretaria de Segurança Pública, né? Apesar de que o CVP tem muito mais armas soltas aí nesse estadão do Ceará. Agora, eu quero só fazer uma pergunta. Essas armas foram apreendidas de bandidos ou de cidadãos? Quantas foram apreendidas de bandidos e quantas foram apreendidas de cidadãos sem ter o registro legal? Tá certo? É isso que eu quero saber. Tá bom? Um abraço.